Música Quem trabalha com produção de citros sabe a mão de obra que exige no manejo do pomar e durante a colheta. Após o décimo ano de produção, em média, são necessários 27 dias por pessoa para colher 1 hectare de frutos. E isso eleva o custo de produção. Por isso, a IPAG de Chapecó vem desenvolvendo uma pesquisa com citros anão. Veja que interessante! Música Assim, fica fácil colher tangerinas, não é mesmo? Essas plantas anãs fazem parte de estudos realizados na IPAG de Chapecó, no Centro de Pesquisas para Agricultura Familiar. Os pesquisadores estão avaliando o uso de porta-enxertos para diminuir o tamanho das plantas. E elas ficam assim, pequeninas, carregadas de frutos. Os pesquisadores Eduardo Brunhara e Rafael Sabião são os responsáveis pelo projeto de pesquisa sobre citros anão. Neste experimento, podemos ver pés de poncã com a mesma idade e tamanhos bem diferentes. Estes aqui, no sistema convencional, já estão com mais de 2 metros de altura. E ao lado, plantinhas bem menores. A diferença no tamanho se dá por causa de porta-enxertos ananicantes, variedades que crescem menos. É uma tangerineira poncã, como a gente, todo mundo conhece, aquela que a gente compra no supermercado, enxertada num cavalo ou porta-enxerto convencional, que é o que quase todos os produtores hoje em Santa Catarina, no sul do Brasil e até nas outras regiões do Brasil usam, que é o citrumelo, ou citrumelo suíngo. Então, ele produz uma planta com um tamanho aí que pode passar de 4 metros de altura. Aqui é uma planta ainda jovem, já foi retirada parte dos frutos dela e ainda tem uma parte da produção. Então, ela já está com um tamanho aí, um pouquinho mais de 2 metros de altura. E aqui à frente, o que nós temos? Isso, aqui então nós temos a mesma variedade poncã, enxertada num porta-enxerto que é chamado de flying dragon. Então, ele é um porta-enxerto que diminui o crescimento da variedade que é enxertada nele. Então, essa planta aqui, ela tem mais ou menos a metade da altura daquela. E a gente espera, assim, com o tempo ela atinja na idade adulta a altura que seja equivalente à metade da altura das plantas naquele outro porta-enxerto. Além da tangerina poncã, os pesquisadores estão realizando estudos com a laranja valência, numa outra área de pesquisa. Independente da variedade, o plantio de citros anão traz muitas vantagens ao produtor. A principal delas é que a gente consegue manejar facilmente a planta, principalmente para colher os frutos, para fazer o desbaste dos frutinhos. A gente diminui a quantidade de frutos, para produzir frutos de bom tamanho, com boa aparência. Para pulverizar e fazer outros tratos culturais também é vantajoso, diminui a poda. E a gente tem que imaginar sempre que essas plantas, no caso aqui as convencionais, elas ainda estão num tamanho ainda adequado. Mas rapidamente elas vão atingir uma altura muito grande. E com isso os frutos também tendem a se concentrar em uma altura que a gente só consegue colher com escada. Enquanto aqui a gente vai colher quase sempre com a mão, sem uso de escada. O pesquisador Eduardo explica que testes estão sendo realizados também para observar a densidade de plantas por hectare. Aqui nós temos um espaçamento convencional, que é de 3 metros entre plantas. E nesse experimento a gente está testando em cidades que levam espaçamentos até de 1 metro. Então eu teria mais uma, duas plantas intercaladas nessa posição. Com isso eu vou multiplicando o número de plantas que eu tenho por hectare. E com isso elas vão ocupar mais rápido a área disponível para a produção. O custo de produção, especificamente desse projeto de adensamento de plantio, é a próxima meta do nosso trabalho aqui desse projeto. Que é fazer a comparação do plantio convencional, do cítrus, e desse cultivo utilizando porta-encher dos ananicantes, onde se tem o adensamento e o número maior de plantas. A gente espera que o retorno financeiro para quem faz o plantio adensado seja mais rápido. O cítrus demanda um trato cultural muito intenso e isso aumenta muito o custo de produção. Quando você aumenta a densidade de plantio, teoricamente você também aumenta a produção por área, que a gente chama de produtividade. Quanto mais rápido a gente conseguir altas produções, mais rápido o retorno a gente tem de investimento. Legenda Adriana Zanotto